Hoje, mas antes, acompanhe comigo essa história. Meu nome é Camila e hoje eu vou contar a minha história. Quando eu consegui me formar em Direito, foi uma grande vitória pra mim e pra minha família. Eu fui a primeira e única filha a conseguir fazer faculdade. Eu me lembro da alegria e emoção dos meus pais, que tanto se sacrificaram pra que eu pudesse me formar. Todos os meus irmãos, sem exceção, não tiveram essa oportunidade. Tiveram que trabalhar desde cedo e eu contei com a ajuda de todos eles pra conseguir o meu diploma. Eu sempre quis ser advogada, sempre quis poder ajudar a minha família e ter uma vida melhor. E eu sabia que eu teria um belo futuro pela frente, pois garra e determinação não me faltavam. O que eu não esperava era que a minha história fosse ter tantas reviravoltas. O meu primeiro trabalho foi um escritório de advocacia, onde eu estagiei durante a faculdade. Acompanhei diversos processos e já entendia bastante sobre a lógica da profissão. Eu queria ir pra área de Direito Trabalhista, mas o meu chefe me ofereceu outra oportunidade. Eu nunca pensei em defender pessoas, me envolver com os crimes e delitos, mas eu não tive escolha. Eu precisava trabalhar e sabia que muita gente que se forma acaba demorando pra conseguir um trabalho. E eu não podia ficar escolhendo. Foi assim que eu fui escalada pra começar a visitar pessoas no presídio. Notícia essa que me caiu como uma bomba. Eu sabia que hora ou outra eu teria que entrar em contato com esse mundo, mas eu sentia que ainda não estava preparada. Talvez eu nunca estivesse. Eu fiz de tudo pra mudar de área, falei com o meu chefe, expliquei sobre as minhas experiências durante a faculdade. E ele conhecia o meu histórico, a minha experiência era bem diferente disso. Mas eu não tive escolha, era pegar ou largar. Eu fiquei muito impressionada, pois eu não queria fazer esse trabalho. No fundo, eu sentia medo. Eu não sabia o que me esperava e temia que eu tivesse que entrar num mundo perigoso, onde eu estaria muito exposta. Eu cheguei a dividir a minha angústia com os meus pais, expliquei a situação. E eles foram os primeiros a dizer que eu não deveria ir. Eu não precisava me sujeitar a fazer uma coisa que eu não queria. Mesmo parecendo ter um certo sentido, eu sabia que não dependia apenas do meu querer. Se eu não aceitasse, certamente eu teria que sair do escritório. E eu não tinha nenhuma outra opção de trabalho. O que eu ia fazer da vida? Eu tinha que dar um jeito de superar o medo. A minha mãe era totalmente contra. Ela tinha uma visão muito negativa de tudo isso. E eu não queria essa preocupação. Pra ela, eu havia estudado pra poder ter um trabalho legal, uma condição melhor. E não pra me arriscar desse jeito. Por sorte, eu não me deixei levar pelo medo. E aos poucos, acabei vendo que não havia nada demais nesse tipo de trabalho. Geralmente, eu ia acompanhada de algum estagiário a esses encontros. A relação com os presos era muito cordial. Eles me respeitavam e eu estava lá pra ajudar. Era do interesse deles que eu fizesse alguma coisa por eles. E foi assim que eu conheci o Zeca. Ele era acusado de assalto, era reincidente e isso complicava a situação dele. A primeira impressão dele não foi muito boa. Eu sempre ficava chateada quando eu vi um rapaz jovem, forte, com potencial pra vencer na vida, metido numa situação dessas. Eu sempre pensava como a pessoa havia se deixado levar pelo mundo do crime. Eu já havia pego três casos e ele era o meu quarto caso. Eu não sei porque eu tive um mau pressentimento. Achei que ele não me passava coisa boa e eu fiquei apreensiva. Havia alguma coisa inconsistente entre o que ele falava e o que constava na ficha dele. E isso me deixou muito confusa. Depois de uns dez dias refletindo, eu achei que eu não tinha competência pra levar adiante o caso daquele rapaz. Eu procurava um motivo mais evidente, mas não conseguia encontrar porque sentia isso. Eu procurei o meu chefe e expus a situação. Ele quis saber o que estava acontecendo e eu não soube dizer o que era. Ele achou que eu estava complicando as coisas e disse que um bom advogado não podia fazer esse tipo de distinção. Eu pensei que ele poderia me ajudar, afinal, não custava nada nomear outra pessoa pra aquela empreitada. Mas não, ele não concordou. Diz que essa era uma oportunidade pra eu superar os meus limites e entender porque eu estava sentindo isso. Eu tinha medo de passar uma imagem negativa. Apesar de estar no começo da carreira, eu fazia tudo pra ser competente e determinada. E não tive escolha. O meu segundo encontro com o Zeca foi a sós, o que me fez ficar paralisada de medo. Por sorte, ele começou a me contar a história. E aos poucos, eu fui me interessando por aquele caso. Fui percebendo que ele não era o monstro que eu imaginava. Ele era uma pessoa esclarecida. Havia frequentado a escola, teve algumas oportunidades na vida, mas acabou se deixando levar. Ele foi me contando a história dele com muita emoção. E eu fui percebendo o ser humano que havia por trás de tudo aquilo. Quando ele começou a andar com pessoas que tinham muita ambição e queriam dinheiro a todo custo, eles começaram a assaltar. Ele invadiu algumas casas e foi me contando como ele e a quadrilha faziam isso. As pessoas que procuravam atingir, com o uso de drogas, tudo que havia se passado. Ele parecia arrependido, já estava preso há um bom tempo e estava pedindo uma revisão de pena, para ver se conseguia sair antes da cadeia. Ele demonstrava total arrependimento e isso de alguma forma me comoveu. Eu saí de lá abalada com tudo que ele me contou. Em casa eu pensei muito no que o Zeca havia me contado. A história dele não era diferente de muitas outras, mas eu estava sensibilizada com ele. Eu não conseguia parar de pensar nas coisas que ele falou, em tudo que ele passou. Eu não me conformava que ele, um homem que falava de um jeito tão doce, eu mostrava tanta calma que eu pudesse ter chegado ao limite de apontar uma arma para um desconhecido. Já era para eu estar acostumada com esse tipo de história, mas com ele era diferente. Eu não conseguia controlar os meus pensamentos. Até os meus pais notaram que eu estava diferente. Quiseram saber o porquê. E eu pensei em contar, mas isso eu não ia mudar em nada. Sem contar que só geraria mais preocupação. O Zeca não me saía da cabeça e eu sentia vontade de ajudá-lo a superar tudo que havia acontecido com ele. Por que será que eu estava tão envolvida assim com esse caso? Quando chegou o dia de nos vermos novamente, eu estava nervosa, apreensiva por encontrá-lo. Eu estava tentando marcar uma audiência e queria saber mais alguns detalhes para definir a minha argumentação perante ao juiz. O Zeca abriu um largo sorriso assim que me viu. E isso me deu um frio na espinha. Ele tinha um belo sorriso, o que me intimidava um pouco. Sentamos frente a frente e ele começou a falar. Em alguns momentos eu me deixei levar e me perdi completamente do assunto. Eu estava reparando nele, que estava muito perto de mim. Os seus cabelos, o seu rosto. Ele era um homem muito bonito, sedutor, forte. Ele chamava muita atenção. Eu deveria ter feito muito sucesso entre as mulheres. Eu vi que ele estava sofrendo. Ele segurou a minha mão nessa hora e mais uma vez eu tive aquela sensação. Me deu um arrepio. E de repente me veio a sensação de que eu estava sendo afetada por aquele homem. Ele mexia comigo. Eu despertava alguma coisa em mim que eu não sabia explicar. E eu logo vi que a situação era perigosa. Eu estava representando o papel da advogada. E eu não podia me deixar levar por esse tipo de sentimento. Mas essa impressão permaneceu. E eu não conseguia tirar o Zeca da cabeça. Havia vários detalhes a resolver e eu estava sempre por lá, conversando com ele. Ele chegou a me dar uma cartinha dizendo que gostava muito de mim. Que me achava bonita. E que gostaria de me conhecer melhor depois que tudo isso terminasse. O que me afetou bastante. Eu sempre achei que ele tentava me seduzir. Mas eu nunca imaginei que isso fosse me agradar tanto. Eu relutava para não demonstrar que estava gostando daquilo. Mas eu acho que nunca fui convincente o bastante. Eu estava apaixonada por aquele homem. O meu cliente. O meu empresidiário. E eu não sabia o que fazer.